Luz de saudade 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 E aprende a viver Voltar de vida Chora, peito velho A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gostar assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um som Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhoso Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Quem sabe aí Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Com o meu dia Ao vivo Pois ali É Marcos Paz No forró Quem tá feliz Faz barulho O pato branco E aí Seu sorriso me diz Teu sorriso me diz Em meu jardim nasceu a linda flor, seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor e outro já vi, e pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim, a linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim, a linda flor nunca viveu pra mim É coisa boa No meu jardim nada mais me consome, tenho a esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você Aí sim Ó meu amor, me leva, me leva Os amigos aí de Mariápolis Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você, meu bem Me leva meu amor, me leva Aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você, meu bem Vim embora pra você me levar Pelo amor de Deus, não me deixe aqui A saudade e a paixão Quer ir meu coração Não vou resistir Me leva meu amor, me leva Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você, meu bem Me leva meu amor, me leva com você, meu bem Me leva onde você vai Quero ir também Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva meu amor, me leva Me leva meu amor, me leva com você, meu bem Me leva meu amor, me leva Me leva meu amor, me leva Valeu Celino, tamo junto Agora sim, Ricardinho Eita, paixão Bom demais Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Hoje eu não quero mais nada E vivo só para amar Você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Eu sempre busquei meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade, meu bem Poder então se afastar Mas quando acorda a tristeza Chega comigo a morar Eu sem você Eu sem você não existo Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Valeu, valeu, Pato Branco Fica amor, por favor Não te amo Vou ficar junto Que contigo eu me amargo Pois teu cheiro Teu sabor Me atrapa Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vou me bailar Vem dançar Vem dançar E só de dor Bom demais ter você Comigo, amor e linho Te pegar Te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Vem comigo Fica amor Por favor Não te amo Vou ficar junto Que contigo eu me amargo Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrapa Só não é bom Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vou me bailar Vem dançar E só de dor Bom demais ter você Comigo, amor e linho Te pegar Te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem comigo Se você ama Se você ama Perdão É hoje que eu vou lá Ainda mais que tá frio Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desagumar Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Que esse amor vai me matar Quero ouvir Sou passarinho que voa Querendo voltar Querendo voltar Pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Eu já liguei Que maravilha Muito obrigado Simbora no forró Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desagumar Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Ei, saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar Querendo voltar Pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Se você ama Verde Se você ama Se você ama Pela Se você ama Eh Se você ama Eu não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar E eu vou sair na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Daqui a pouquinho tem o quarto doze Boa, boa, Durinha É nóis, é nóis Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui come A solidão não me solta Lembro que na primavera Chegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se você não me quiser Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, 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 Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Coladinho com meu bem Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Chegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se você não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Coladinho com meu bem Boa, boa, sem parar Boa, boa, sem parar Boa, boa, sem parar Vou lhe dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o prã, se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante a mim, nesse mesmo Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momento Quero ter momentos de felicidade Se a casa só te vir nos separar Não ficar as marcas do amor esculpida Morrerás por mim aonde estiver Morrer em curtir o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante a mim, nesse mesmo Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante a mim, nesse mesmo Eu não sei de onde é que eu vim E nem pra onde é que eu vou Não sei de onde é que eu vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Com graves de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus não quis nada Que fosse errar Não sou culpar Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado É fácil, né? Você agora vai decidir Vai ter que decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mais do amor Sou egoísta E eu não quero Sentir um sócio Deus o livre Jamais querida Consentirei Oh, querida Oh, querida Oh, marinha Fez esse corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho Descalço Na toalha enrolada Com esse corpo gelado Me abraça E fala meu nome Sorrindo Me faz um capé Sente-nos fome Sorrindo Sorrindo Me faz um capé Sente-nos fome E olhar Tão bonito Te aperta Em meus braços Seu corpo Molhado Suor Do cansaço Uma noite inteirinha E essa noite De amor Sentindo o sabor Mesmo estando Em bagaço Oh, querida Amém, valeu É dois pra lá E dois pra cá Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora, chora carinho Esse choro É bom te chorar Canta, canta, canta carinho Quando tem vontade De cantar Chora, chora, chora carinho Esse choro É bom te chorar Canta, canta, canta carinho Quando tem vontade De cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que tem no peito Uma vontade De chorar Uma vontade de chorar Canta, canta, canta carinho Quando tem vontade De cantar É um equilibrista, senhor É um equilibrista, senhor É um equilibrista Simbora, simbora Simbora Dois pra lá Dois pra cá Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo Eu fico feio do sol Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto No fundo do peito Um mês que o sujeito Não pode aguentar E esse aperto Aumenta meu desejo E eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou Alô, Dilso Alá, meu amor Pra ela Tava esperando Na janela Não sei se vou me celebrar Por isso eu vou Na casa dela Falando Meu amor Pra ela Tá me esperando Na janela Não sei se vou me celebrar Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Chegando o mais sucesso Faz os paz Ah, eu tô em choque Eu moro no paraíso Sou igual Adão Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriel Oi, 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 oi Gabriel Quando mais as coisas falam Mais amor eu tenho Oi, 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 oi Gabriel Quando mais as coisas falam Mais amor eu tenho Pra casar com a Gabriela Porque as coisinhas me faltam Tá faltando um paletó Um sapato e a gravar Oi, Gabriela Quanto mais as coisas só Mais amor eu tenho Oi, Gabriela Quanto mais as coisas só Mais amor eu tenho Tira o pé Dois pra lá Dois pra cá De céu pra minha amiga Sueli Tá chegando a Isabelle Shotinho novo Pra você, Sueli Essa aqui é pra você Música nova Guilherme Silva Eu escrevo seu nome No lugar Faço ter todo sonhando Acolhado E você não tem No meu guarda-roupa Tem uma foto Fico imaginando você Toda minha Só eu e você Sem você Eu não tenho alegria Só vejo a escuridão Não vejo a luz do dia Minha dona é você Fica aqui sozinho Não deixe a mão Fica aborrecido Feito tão sem dono Só quero você Mas você não pensa Vou fingir que não Estou a pôr da pele E eu não nasci pra sofrer Se você ama Perdoa Usa a pele Perdoa Usa a pele Perdoa Vamos viver Uma coisa A pele Na boa Uma boa Se você ama Perdoa Usa a pele Perdoa Usa a pele Perdoa Vamos viver Numa boa Usa a pele Na boa Uma boa E pra aquele Que só tem uma mulher Só É pra você E toma e chove Casa de areia Só quero meu bem Pra ser feliz e mais E quando fico só Sem o meu chavão Eu sou do si Ela não vem Eu fico perturbado Meio choro Apaixonado Eu sou do meu lado Não tenho ela Tudo que a dentologia Festa barra Todo dia Sim, a felicidade É ela Ela é meu amor Me conquistou Me domingou De ver Apaixonado Eu vou Querendo fazer de novo Tudo que a gente Já fez outra vez Eu sou o homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem eu chato Eu sou o homem De uma mulher só E eu só quero ser feliz Com o meu chavão Eu sou o homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem eu chato Sou o homem De uma mulher só E eu só quero ser feliz Com o meu chavão Atul branco Que beleza, meu pô É Marcos Paz Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só sai que eu não rolo nada E eu não largo ela E hoje Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho Eu deixo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Foi no forró Tava bagunçada Todo mundo dançando O velho pegou Uma palminha no canto Saiu dançando Salão no miudim E de repente Se ouve um mochichar No agarrado Ainda dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer um velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com velho Tu quer um velho Porque sabe Que é que vem Tu tá querendo Tá gostando Tu quer um velho, né? Tu tá doidinha E vem com velho Tu quer um velho Porque sabe Que aqui tem Vá com velho Vá com velho Meu coração virou de vez Tô saudade da minha ex Tô saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tô saudade da minha ex Tô saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela Que é hoje que eu vou Meu coração virou de vez Taca, taca, taca Tô saudade da minha ex Tata, tata Tata, taca, 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 t É o dia! E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo pede mais Pegada é bem segura Eu vou mostrar como é Chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama Chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar Pra dançar e pra dançar Põe um dedo na boquinha Já começa a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Quem aqui balança o pô? Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido Olha a pegada é bem segura Eu vou mostrar como é Chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o pô? Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido Olha a pegada é bem segura Eu vou mostrar como é Chega mais, chega mais Chega mais Alça, Alba Senhor Moçalete Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou É hoje Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje não tô pra ninguém Só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Vou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na par Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de dor Meu carro quebrou Valeu meu amiguinho Especial lá pro grupo do WhatsApp Sem você eu não sou Ao vivo Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Nem um tanto pra dizer Dizer que meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência Me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida É aquele livro Que eu não pude ver Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Eu acabei ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chameiro Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou sofrendo Aconteço Valeu, meu amiguinho E essa aqui é pros cachaceiros Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo Feito uma saudade Sua coração Liza No rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que vejo seus olhos Querendo me ver Será que você Será que você Me procura por todos os pares Será que ainda me ama Apesar dos pesares Será que você Já dormiu por aí Com alguém E falou meu nome Pra ele também Ficou assustado E depois disfarçou Será que você Já sonhou Com nós dois Abraçar E quando acordou Não me viu Do seu lar Você pôs a boca No mundo E chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos Na calça Brincando com a solidão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida Esse amor Não abre o mal Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só Vai te fazer sofrer Neste bombarde Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar Vai pedir a grego Pra ficar comigo A hora que quebrar a cara Vai me dar a casão E descobri que ele é só ilusão Porque não faz amor Como você queria Aí você vai ver Aí você vai ver Que dó Ficou o careca Te deixa na mão Depois de te transar E aí nem realiza Suas fantasias Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Esse cara só vai te fazer sofrer Neste bobagem, escuta o que eu digo Um amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai morrer Vai pedir amigo pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai me dar razão Descubre que ele é só ilusão O que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dói com o cara errada Te deixar na mão depois de te transar E aí nem realiza suas fantasias Tá fácil, né? Tchau, tchau Tchau